Meu nome é Orlando Fatibelo Filho, eu pertenço ao grupo de Química Analítica aqui do departamento. Eu vim orientando alunos há algum tempo, já formei mais de 50 alunos de mestrado e doutorado e as linhas básicas de pesquisa envolvem o desenvolvimento de sensores e sensores modificados com nanotubos de carbono, com nanopartículas metálicas, biosensores enzimáticos envolvendo enzimas purificadas, extrato bruto de muitos legumes e vegetais e tecidos também. Outra linha de pesquisa é a análise de projeção em fluxo, temos desenvolvido vários sistemas com diversos detectores. Uma outra linha também é o desenvolvimento de instrumentação, já desenvolvemos espécies fotógrafos portáteis, fluorímetros, nefelômetros. Atualmente estamos terminando um trabalho que nós estamos desenvolvendo um potencio-estato que é um monostato portátil, que determina uma espécie de interesse em situ e online e envia os resultados por Wi-Fi em tempo real. Informações adicionais, nós temos uma página que é www.labs.ufiscar.br